Imagino, ó, as tuas na festa acampar Imagino, ó, dizendo que ele ia amar Imagino o teu corpo, o seu e o meu Ele é reto do calor, o calor dos desejos Imagino, ó, o seu e o meu Ele é reto do calor, o calor dos desejos Na hora do prazer E tudo isso dá, ficou guardado Pra seguimento dos meus pensamentos Eu tenho coragem, ó, as tuas na festa E você joga bem, ó, o amor E uma passagem Existe, resisti Enchei a ver cor de mim Imagino que você está aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Meu anjo Meu espada Meu anjo Meu anjo Meu anjo Meu anjo Meu anjo Meu anjo Insiste, insiste, enxerga perto de mim E mais lindo que você está aqui O meu anjo, o meu sonho, o meu coração Te amado, te espanto, a nossa graça Insiste, insiste, enxerga perto de mim E mais lindo que você está aqui O meu anjo, o meu sonho, o meu coração Te amado, te espanto, a nossa graça 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 Te espanto, a nossa graça Te amado, te espanto, a nossa graça Obrigada.